Música Levou para o fundo, vem cruzamento, olha o Denilson! Gol! Denilson, gol do Havaí! Bondazinha de novo, gol do artilheiro do Campeonato Catarinense! Música Passou o cruzamento, o gol do Denilson! Gol! Gol! Do Havaí de Denilson! Denilson! Treze minutos, primeiro tempo de jogo! Faz a festa do Florentino! Música Escapou para a direita, o cruzamento, bola perigosa, olha o gol! 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 Denilson para o Havaí! No comecinho do jogo, aos 8 minutos, teve vencido! Gol! Boa! Trocamento, bola pra área, cabeçada, e o gol! 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 De quem? Do artilheiro, o Campeonato Catarinense! O Romulo girou, bateu para o meio, olha a chance Gol É do Denilson o primeiro gol do campeonato E do lance, chegou com perigo o Havaí na cara do gol Gol É de Denilson para o Havaí Abriu no Denilson, pode pintar o quarto, Vinícius Gol Do Havaí O Tido Denilson e a bola tocou no travessão De novo o Denilson, é um dos personagens do jogo, o autor do gol do jogo até aqui Bom passe para o Júnior Dutra, entrou na área, vai bater, bateu pela linha E aí o Denilson, boa virada de jogo O Júnior montou de muito longe, vem o desvio para o meio Briga por ela o Denilson Na frente do Breno Alançou o Denilson, bola no meio, Marquinhos, faz o domínio Girou, tocou o Denilson, limpou a marcação, furou Gol Do Havaí, lançamento para o Denilson, olha onde é que está o Luiz E o Denilson vai botar na frente O Luiz saiu do gol, olha o Denilson, bateu por cobertura, para fora De novo o Denilson Personagem A Lúcia falava, né, participou demais dessa A tentativa lá do Gustavo Chegou o Judson, fez o toque Mais uma graça por ali o Denilson Aí apenas uma, sempre trabalhando pelo mesmo lado Se encontrando de maneira agressiva, tipo de vento apolitano Contra-ataque Denilson Foi para a cara do gol Saiu para a... Mais um bom lançamento do lateral esquerdo Denilson partiu para cima Levou no fundo, ganhou Toque para zero O Luiz está encostando, mas o Havaí ainda sobra do desesperado Primeira falta do Luiz Muito forte Seja jogada para cá Jogada com o Júnior Dutra Esticou para o Denilson Ele contra o Dudu Girou bem o Denilson Passou o capa Denilson frente O Ruiz tenta chegar, não consegue Caiu certo Denilson Boa inversão com o Denilson Vai passar o capa Denilson, vem por dentro Chute para o gol Uma bola Tira para o Denilson Já foi legal A bola não saiu Denilson vai para o fundo O cruzamento Forte do James Tá fofinendo um contra-taque Para a Bahia Corrente é do Denilson Acima da marcação Chegou firme o Barrudo Ganhou o Denilson Na tabela com o Júnior Dutra Denilson passou Tá pedindo lá dentro da área O Vinícius Pacheco Tomar o Alamboa no Max Aí o Havaí com jogada de 2 e 2 a 5 O Denilson A velocidade do Denilson Gustavo Arcovei a jogada Para o Denilson Foi para o drible Chute para o gol Tem rebote O Sul de Santa Catarina Olha aqui Liberado de bola Destrolou o Alamboa no Alamboa Lá na esquerda Com o Denilson Levou a frente Bateu de longe Ela desvia O Vinícius Pacheco Escapou bem o Vinícius Já olhou para a área Júnior Dutra Sofra no Denilson Vai lá E aí sai na velocidade O Denilson Pega o capa E recebe na esquerda Vai para o alto Procurando o Carlson Briga e recupera a bola Ali o Denilson Uma espécie Ele vai carregando Bem velocidade O Denilson Pudiu falta Curou demais Para fazer o passe Agora sim A bola chegou no Denilson Conseguiu devolvendo O Júnior Dutra Olha a chance Entrou na área Saiu Segundo tempo de jogo Placar de zero Para o Tubarão Um para o Havaí Demilson Demilson Olha a bola Deixa que acabar Porta Que feito Vem o Rossi Deixa depois Esse pista E o Bode Em Denilson, cruzamento, subiu o alemão, vai lá o Rodolfo. Não está bem na parte do Cebagos, tomou nas costas. Eu diria mais, André. Ele está inseguro, não consegue... Mas o contra-ataque está assim, o Havaí é muito rápido. O Havaí adora o contra-ataque. Denilson, entrada por trás. Vantagem do Denilson. O toque, tentativa com o Marquinhos. Denilson vem, chute para o... E uma chuva de gol também no Santiago. O Dejadeu com o Real Madrid, deixando escapar dois fracos. E agora a compresa no combate, tudo é como... É só com o gozo em risco. Mas ele ia tentando perder. E... Já contesta no terceiro segundo tempo. Cliente, cliente, cliente na terceira casa. Desce o bem. Obrigado a todos que participam. Recebe. Copa do Graça. Forte, forte, roubando. Vem, Terilson. Pra cima da marcação. Doce, sol, forte. O mundo chama o próprio nome do Tabata. Turrón. Davie, 我說 Joe O, outta Truth. Beブ, Terilson. Probe. E aí lhô.